Música Toma de lenda Vou te abogar em dia mais linda Eu só mandala a peter Eu só mandala a peter Eu só mandala a peter Oh, má peneira Caladinha vai por mãoza Eu colo a mão e peço batim Vou te abogar em dia mais linda Tamatôte, tomatôte do coração Marga Helena, tomatôte do coração Tomatôte, tomatôte do coração Marga Helena, tomatôte do coração Porque é merda, tranquilo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL